Olá, este é o capítulo narrado do Salvador da Pátria, mas antes do vídeo, não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever. Se inscreva no canal e não esquece do like, vamos ao vídeo. Gilda vai conversar com Hermínio e Hermínio diz, Gilda, você tem que refazer a sua vida. E a Gilda diz, mas como? Como? E Hermínio diz, faça essa viagem à Itália. E Gilda diz, mas sozinha? E Hermínio diz, não, com a Rafaela. E Gilda diz, ela não quer ir comigo, não. Pelo amor de Deus, Hermínio, me ajuda. Eu sei que você pode. E Hermínio diz, eu posso o quê? E a Gilda diz, você pode me ajudar a trazer o Severo de volta pra mim. Eu sei que você é contra essa relação do Severo com a tua neta. E Hermínio diz, Gilda, Gilda, preste atenção. Bárbara e Severo se amam. Nisso, Bárbara chega ali na sala. Gilda fica olhando pra Bárbara. E Hermínio diz, Gilda, eu aceitei a decisão deles e farei tudo para que eles sejam felizes. E a Gilda diz, não, eu não acredito nisso. Eu não posso acreditar que você, Hermínio, meu único amigo, deseje felicidade a eles. Meu Deus do céu, Hermínio, um caso entre o meu marido e a sua neta. Não, Hermínio, eu não acredito que você me disse isso. E Hermínio diz, Gilda, eu não posso mais fechar os olhos da verdade. Bárbara e Severo se amam, pronto? Bárbara, diz Gilda, ninguém quer tripudiar em cima da tua infelicidade, mas eu e o Severo nos amamos. Gilda olha pra Bárbara e diz, eu não preciso ouvir mais nada de ninguém. E sai furiosa. Bárbara se aproxima de Hermínio e diz, eu sabia que eu podia contar com o senhor e abraça ele. E Gilda chega em casa arrasada. E Nilo leva para assustar vários papéis com muitos e muitos números. E ele diz que vai provar que o Severo roubou e muito dinheiro da prefeitura. E Clotilde está no hotel, liga para o Ricardo e diz que vai fazer de tudo para eles se entenderem. Porque ele sabe o que ele significa na vida dela. E na casa do Quinzote, Sassá pede para o Nilo se ele está de carro. Ele diz que sim e ele pede uma carona. E Sassá chega no hotel da Clotilde e diz, é, desculpe Clotilde, eu só vim porque, bom. E Clotilde diz, entra, entra, Sassá. E Sassá diz, é, eu pedi para não avisarem lá embaixo, né, porque eu estava aqui, porque eu sabia que você estava aqui sozinha, teu marido não estava aqui e eu não quero que pense em mal de você. E Clotilde diz, não tem problema nenhum, Sassá. Tá nervoso? E o Sassá diz, é, aconteceu umas coisas desagradáveis na prefeitura e eu vim cá para discutir isso com você, tá? Bom, eu só vim para conversar da prefeitura, só isso, tá? E Clotilde diz, tudo bem, Sassá. E o Sassá diz, eu só converso, é assunto oficiar agora com você. Clotilde convidou Sassá para jantar com ela. E na fazenda, Sérgio, Silvia e Rafaela estão conversando e Sérgio diz que está muito orgulhoso da atitude do Severo, porque se ele ama a Bárbara, ele tem que ficar com ela mesmo. E Silvia diz, é, você fala assim porque para você é fácil. E Sérgio diz, eu estou muito feliz casado com a Camila, eu amo ela e você fica aqui só para ficar me provocando, me cutucando, desfilando com essa barriga, mas não vai adiantar. E Silvia diz, é, eu passei mal para caramba e você nem se preocupou comigo. E o Sérgio diz, ah, Silvia me poupe, quer saber? Você fica só desfilando com essa barriga para me provocar. Isso sim, quando essa criança nascer, aí sim eu vou curtir, mas o meu filho, você não tem nada a ver com isso. E Silvia diz que se dera louca nela, ela acaba indo embora para São Paulo e ele nem saberá se a criança nasceu ou não. E Sérgio diz, ah, então vai, vai porque não vai, hein? Sabe por que você não vai? Porque você quer ficar aqui para me atormentar. Isso sim, mas não vai adiantar. E no hotel, Sassá e Clotilde estão jantando e conversando e o Sassá conta que o Nilo acha que o Severo roubou da prefeitura. E a Clotilde diz que vai ajudar o Sassá a conseguir provas e a examinar toda a papelada para saber se ele realmente roubou ou não. E nisso, Clotilde diz que está feliz em estar jantando ali com o Sassá. E Clotilde diz, é, não é qualquer um que janta com o prefeito, né? E o Sassá diz para você, eu sempre vou ser só o Sassá no tema. Na fazenda, Sérgio, Silvia e Rafaela estão conversando e Sérgio e Silvia estão discutindo novamente nisso. Gilda chega lá e Sérgio diz, quer saber, eu vou sair daqui agora. E sai e Rafaela vai com ele e Silvia fica lá. E Gilda diz, é, você ficou, é? E a Silvia diz, sim, né? Fazer o quê? E a Gilda diz, é, eu sempre te ajudei. E Silvia diz, ajudou nada, você prometeu que ia trazer o Sérgio de volta para mim e não conseguiu. Isso sim. E Gilda diz, ajudei sim. Não deixei que seus pais soubessem que você estava separada do Sérgio. É, e agora mesmo, estou te dando todo o apoio. E a Silvia diz, é, a senhora prometeu trazer o Sérgio de volta para mim, sim, prometeu e não cumpriu. Do mesmo jeito que não vai conseguir trazer o doutor Severo de volta. E Gilda diz, olha como fala comigo, menina. E Silvia diz, eu falo do jeito que eu quiser, porque eu estou de saco cheio dessa situação. Isso sim, ser tratada na sua casa como um pano de chão por todo mundo. Câncer. Eu vou embora para São Paulo, para a casa dos meus pais. Isso sim. E Gilda diz, vai embora mesmo? E Silvia diz, vou. E Gilda diz, vai agorinha. Tem um avião saindo do aeroporto agora para São Paulo. Vai para o colinho da mamãe, vai. E Silvia diz, eu vou. Eu vou e a senhora vai ficar aqui sozinha. Bem sozinha, porque ninguém te aguenta mais, dona Gilda. Ninguém. Nisso, Silvia chama o Ciro e diz que vai embora, porque não aguenta mais olhar na cara daquela gente. Na casa do Hermínio, Severo chega lá. E Hermínio diz que ele deve desculpas por quase estrangulá-lo. Severo pede desculpas. Hermínio diz que estão em paz. Nisso, Hermínio diz, eu tenho que confessar que você me comoveu, Severo. Ver, ver você, eu vi você por um outro ângulo, quando eu soube que você recusou o dinheiro da Gilda pela minha neta, né? Bom, isso foi muito digno da sua parte. E Severo diz, é, eu acho que aquela fortuna pertence a ela. Isso sim. Bom, eu vou reconstruir a minha vida ao lado da Bárbara. E Hermínio diz, é, agora vocês não precisam mais se esconder. Vocês têm que mostrar em público o quão felizes vocês estão. Felizes para sempre. E nisso, eles brindam a felicidade do casal. Enquanto Gilda está bebendo sozinha e arrasada. Hotel, Sassá e Clotilde estão conversando. E o Sassá diz, eu achei que você não ia gostar de me ver aqui. E Clotilde diz, eu sempre gosto de te ver. Sassá, em todos os lugares. Sassá diz, e o Sassá se aproxima da Clotilde. E Sassá diz, eu juro para você que eu não vou beber nunca mais. Mas nunca mais mesmo. E Clotilde diz, não fale isso, beber é bom, gostoso. Você só não deve exagerar, né, Sassá? E o Sassá diz, eu sempre exagero em tudo, né, Clotilde? Principalmente, eu exagero no meu sentimento, sabe? De repente, Clotilde começa a passar mal e pede ajuda do Sassá, porque ela está muito tonta. E o Sassá ajeita Clotilde deitadinha na cama e diz, meu Deus do céu, que deu em você, Clotilde, eu vou chamar o médico, quer um chazinho? E Clotilde diz, não, não precisa, não foi nada, foi só uma tontura, um mal-estar. Não se preocupe, eu já estou melhor. Clotilde diz, que só está com um soninho. E o Sassá diz, eu vou ficar aqui do teu lado. E Clotilde diz, não, porque amanhã cedinho você tem que trabalhar. E o Sassá diz, eu não vou deixar você sozinha aqui, não, tá? E Clotilde diz, foi muito bom você ter vindo aqui, Sassá. Muito bom mesmo jantar com você. Clotilde adormece, o Sassá cobre ela e fica lá do ladinho dela. E quase a beija enquanto ela está dormindo. Sassá sai do quarto da Clotilde e a deixa dormindo. Enquanto isso, na casa da Marina, Camila e Sérgio estão conversando. E diz, é, a gente sempre está discutindo, ou por causa do trabalho, ou por causa da gravidez da Silvia, ou por causa de tudo, né? E Sérgio diz, ela foi embora, Camila. Camila diz, sério? E Sérgio diz, sim, ela foi para São Paulo ficar com os pais dela. Você não precisa mais se preocupar com isso. E Camila diz, e o bebê? O Sérgio diz, o bebê, ela diz que vai ter por lá sozinha mesmo. E Camila diz, quer saber de uma coisa, Sérgio? Pela primeira vez eu tiro o chapéu para ela. Ela foi digna. E Sérgio diz, digna? Ela não vai deixar nem eu ver meu filho. E Camila diz, é, mas ela mostrou para todos vocês que ela é forte e que ela pode ter essa criança sozinha. Se eu pudesse, eu dava até um abraço nela, sabia? E o Sérgio diz, não dá para entender vocês mesmo, hein? Não dá. Nilo vai até a fazenda da Marina e leva os documentos para ela ver e diz, isso aqui é só uma cópia, hein? O original está com o sassainha, ele está analisando e Marina lê o documento e diz, balancete da construção da estrada afastada, tangará a ouro verde. E Marina diz, é, mas essa estrada foi feita na época em que o Severo era prefeito, né? E Nilo diz, sim, e nas terras dele foram desapropriadas. Marina diz, eu me lembro disso. Mas o percurso está certo? Não tinha como não passar por lá. E Nilo diz, é, mas o que não está certo é o preço. Veja os números. O Severo supervalorizou as terras dele, entendeu? E Marina diz, Nilo, como que nunca ninguém percebeu isso, Nilo? E Nilo diz, é, o Sassá vai ter que agir, Marina. É roubo. O Severo roubou. E já em uma reunião, Sassá, Marina e Nilo estão conversando. E Marina diz, como que ninguém nunca levantou essa lebre, hein? E Nilo diz, é, mas se não fosse eu mexer na documentação lá, nunca ninguém iria descobrir. E o Sassá diz, quer saber? Eu não vou deixar isso barato não, gente. O Doutor Severo vai ter que explicar tintim por tintim, muito direitinho, onde ele enfiou esse dinheiro. E a Marina diz, ah, Sassá, onde ele enfiou esse dinheiro? No bolso dele, claro. Gente, como que na época ninguém percebeu? E nisso, a secretária do Sassá chega ali e diz, é, a Dona Clotilde ligou e disse que não poderá vir porque ela não está se sentindo bem. Sassá fica preocupada e diz, mas o que aconteceu com ela? E a secretária diz, eu não sei dizer, ela disse que desde ontem ela está sentindo muitas tonturas e o Sassá fica super preocupado e diz, ó, gente, vamos continuar essa reunião depois porque eu estou preocupado com a Clotilde. E Marina diz, ô, Sassá, calma, temos um médico aqui conosco. Sassá diz, doutor Lauro, por favor, me acompanhe até a casa da Dona Clotilde para ver o que está acontecendo com ela. E Lauro vai com o Sassá até a casa da Clotilde. Na casa da Ângela, Ângela e Regina estão conversando e Ângela diz que não gostou nada do jantar que a Regina armou para ela, para o João e para a Marina. E ela diz que a Marina ficou muito magoada e se sentiu muito mal naquela situação. E nisso, Ângela pergunta se a Regina não gosta da Marina e a Regina diz, eu gosto sim, mas eu não quero que ela namore com o meu pai. E Ângela diz, você precisa de limites, minha filha. Você não vai à fazenda do seu pai hoje, pronto. Eu vou sair e você fique aqui, bem comportadinha. E me obedeça. Assim que Ângela sai, Regina liga para o Tomás e diz que a mãe dela saiu, foi fazer compras em Ouro Verde e ela quer muito para a fazenda. E ela pede para o Tomás buscar ela. E Marina chega em casa, Paulo está lá e pergunta por que ela está tão para baixo. E Marina diz que é muita coisa, prefeitura, trabalho, fazenda, nha, 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 nha. E Paulo diz, não, 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 não. Isso é paixão, Marina. Desculpa te falar assim, mas você está apaixonada pelo João. E Marina diz, Nilo. E nisso, o Paulo diz, não, o João mesmo. Eu também entrei nessa, entrei e me dei mal. Quebrei a cara, Marina. É, eu sempre soube que o João e a Ângela eram inseparáveis. Mas, desculpe te dizer, assim, desse jeito, na lata, bem na tua cara, né, Marina? Mas, aqueles dois se amam muito. Por isso eu me afastei da Ângela, porque não iria dar mesmo, sabe? E a Marina diz, é, Paulo, é duro admitir isso, sabe? É muito duro ter que aceitar e admitir isso. Mas, eu acho que eu perdi esse homem. E você está certo, Paulo. Aqueles dois se amam muito. E a menina vive batalhando, brigando pelo casamento dos pais, né? O que eu posso fazer a respeito, hein? Nada. Paulo diz, é, amiga, você pode tentar não sofrer. E Marina diz, é, não será nada fácil. Enquanto isso, Regina e Tomás chegam na fazenda e João fica muito feliz, porque a Regina está lá. E Regina diz, é, pai, eu vim pra ficar ali, João diz, como é que é? E Regina diz, é, eu vou morar aqui, eu não vou mais embora daqui. E João diz, você está brincando, né, filha? E Regina diz, não, olha ali a minha mala, ó. E nisso, Tomás mostra a mochilinha da Regina. E João diz, olha, minha filha. E a Ângela, você dá por conta que a Regina sumiu, né? Ela vai até a fazenda e diz, o que é isso, minha filha? Você diz que quer ficar em casa. E Regina diz, é, mas eu vim e vou ficar aqui pra sempre. E a Ângela diz, o que é isso, minha filha? E João diz, não pode, filha. Regina diz, por que não? E João diz, como que eu vou explicar você aqui na casa do Nilo, hein? E João diz, é, mas eu sou o seu pai, mas o Nilo Ferraz não é o teu pai. E a Ângela diz, minha filha, você tem que entender que não dá. Você está inventando uma confusão. Você não pode ficar aqui. E Regina diz, eu tenho uma ideia. Eu falo que estou morando com o tio Tomás. E a Ângela diz, é, a mesma coisa, minha filha. Ele não é teu tio. E nisso, Regina diz, é, mas ele era amigo do meu tio Juca. Eu posso muito bem morar com ele. O Nilo Ferraz não tem nada a ver com essa história, né? E João diz, muito obrigada pela fantasia, né? E a Ângela diz, chega de lenga-lenga. Regina, você vai comigo pra casa agora? E Regina bate o pé e diz que não vai, não. A Ângela vai pra levar a Regina. Foi, o João diz, peraí, peraí. Acho que essa ideia do tio Tomás é uma boa. Ela pode ficar aqui uns dias. E nisso, a Ângela diz, pois, muito bem. E Regina diz, eu vou ficar aqui com o meu pai. E João diz, deixa, a Ângela, deixa. E a Ângela diz, muito bem, Regina. E a Ângela vai embora, furiosa. E no clube estão todos se divertindo. Severo, Bárbara, Sidney, Emílio. Estão todos lá. Nisso, Gilda chega lá e vê a felicidade deles. Fica furiosa, não fala nada. E sai bufando de raiva ao ver que o Severo está em público com a Bárbara. Assim que Gilda sai, Sidney, puxa assunto, porque fica um clima bem pesado. E ele pergunta se eles irão morar ali. Ou em Paris e Bárbara, diz que irão morar ali mesmo. E nisso, Emílio diz, é, mas seria bom eles viajarem por um tempo e depois voltarem. Gilda chega em casa e o Regis está lá esperando por ela e diz, é, eu ia falar com a senhora no clube, mas me disseram que a senhora já havia saído. E a Gilda diz, eu fiquei pouco tempo lá. E Regis diz, estão acontecendo umas coisas na prefeitura que a senhora precisa saber. E Gilda diz, acho que eu nem quero saber. E Regis diz, mas é importante. Alguém está querendo sujar a sua barra e a barra do doutor Severo. É, uma história a respeito da estrada de Tangará, a Ouro Verde. É porque dizem que quando o doutor Severo era prefeito, ele desapropriou as próprias terras, né, com um preço super valorizado. E o Nilo já até andou descobrindo documentos, comparando preços, né. Bom, eu não sei, dona Gilda, mas eu acho que vem complicação grossa por aí pra vocês. Gilda furiosa diz, eles que ousem sujar o nosso nome e começa a gritar. E nisso o Regis diz, mas dona Gilda, acho melhor a senhora. E nisso Gilda diz, eu sei o que é melhor, porque eu sou muito forte, eu estou muito viva. E eu não estou destruída, não. Eu sou Gilda Pompeia Toledo Blanco. E nisso o Regis diz, o que a senhora quer, um calmante? E a Gilda diz, não. A Gilda está completamente alterada. E diz, eu vou destruir essa corja toda, essa sujeirada toda. E Regis diz, mas a senhora pode contratar um advogado. E Gilda diz, pra quem? Pra me trazer o Severo de volta? É, pra me trazer o meu Severo de volta? Não, eu estou pouco me lixando pra esse problema de estrada. As terras eram minhas, muito minhas. Agora, a única coisa que eu quero é me vingar. Porque eu estou com muito ódio de todos. Eu não estou acabada. Eu não estou destruída. Eu estou muito viva, Regis. Eles estavam todos lá no clube rindo de mim. Mas eles não vão rir mais de mim. Nunca mais. Nunca mais. Nisso, Gilda começa a quebrar tudo. E diz pro Regis sair dali. E Regis sai correndo. E a Gilda fica atacando vasos e mesinha pra tudo que é lado. E gritando completamente descontrolada. No hotel, o doutor Lauro está examinando a Clotilde. O Sassá está lá com eles. E o Clotilde diz, é, começou ontem. Eu estava aqui jantando com o Sassá. Começou umas tonturas, sabe? Fiquei zunza. E o Sassá diz, é, parecia que ela estava tontinha, tontinha. E o doutor Lauro diz, é, mas tem que ver direitinho, né, Clotilde. Clotilde diz, não deve ser nada demais. Deve ser estresse. Muita emoção com essa coisa da prefeitura. E nisso, o Sassá diz, fica quietinha, Clotilde. Quietinha. Não se esforça. E nisso, o doutor Lauro diz, eu precisava examinar você um pouquinho melhor, Clotilde. Sassá, poderia nos dar licença e nos deixar a sós no momento? E o Sassá diz, claro, claro. Mas o senhor está certo que não é nada grave, não? E o doutor Lauro diz, claro que eu tenho certeza que não é nada grave. Mas é que eu não posso examinar ela muito bem com você aqui, né, Sassá? Sassá sai do quarto da Clotilde. E o doutor Lauro diz, Clotilde. Você sentiu alguma coisa semelhante antes? E a Clotilde diz, sim, alguns dias atrás eu senti o mesmo mal-estar, né, e tonturas. Só isso. E o doutor Lauro diz, é, Clotilde. Eu acho que você deve fazer um teste. Um teste de gravidez. Porque pelos sintomas você está grávida, Clotilde. E Clotilde diz, eu grávida? E Lauro diz, sim. E esse foi o capítulo narrado do Dio, que vocês acharam, hein, Clotilde? Grávida? Escreva aí nos comentários. E não esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever. Se inscreva no canal e não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus. E aí Obrigado.